E hoje é comemorado o Dia Nacional do Ciclista. O ciclismo é uma atividade completamente versátil. Nessa reportagem, nós vamos conhecer diversas práticas com bicicletas. Seja você que gosta de dar aquela passeadinha, vai de leve, de lazer, sabe? Ou você que gosta de esportes radicais, a galera do pedal, ou até para o uso diário. Você que vai buscar uma rotina mais econômica, mais sustentável e vai trabalhar pedalando. Então, pedala a reportagem do dia. No trânsito intenso, as bicicletas buscam espaço. Tem gente que não dispensa ela para ir trabalhar. Eu uso a bicicleta como um meio de locomoção mais barato, questão mais econômica, que não poluou o meio ambiente. Melhora mais a saúde, né? É um treino, basicamente. Estou indo trabalhar no pote de chá para descarregar o caminhão. E sempre o senhor andou de bicicleta? Sempre. Você está com 55 anos e acha que isso fez diferença na sua vida? Ah, faz, né? A gente exercita um pouco, né? A gente pedala bastante e é bom. Francisco tem 57 anos. É funcionário público. Quando está de folga, aproveita para pedalar bastante. Todo final de semana eu saio para pedalar aí a média de 50, 60 km, entendeu? E isso daí é muito importante porque eu sou diabético, tipo 2, né? E aí é muito bom para a minha saúde também. E dá para relaxar com a rotina complicada da semana, né? Ah, relaxa, viu? Refresca bem a cabeça e tal, no dia a dia, né? Tutuada aí, bicicleta é uma paz, é diversão mesmo. Em meio a toda a correria do dia a dia, tem gente que aproveita uma paisagem bonita como essa para praticar esportes específicos em cima de uma bicicleta. É o mountain bike. Carlos é atleta de alto rendimento e, recentemente, disputou um campeonato brasileiro na modalidade. No mountain bike, as manobras radicais fazem parte da competição. A maratona acontece mais por estradas de terras, às vezes trilhas, single tracks, que a gente chama, que são as trilhas, mas nada com um grau de dificuldade muito elevado. Já o mountain bike XCO, que é a modalidade olímpica e que é a modalidade que eu mais pratico, essa modalidade, sim, ela tem vários saltos, rock gardens, que são amontoados de pedras, tem drops bastante altos, que são descidas, rampas, enfim, ela é bem assim, é um motocross em cima da bicicleta. O Parque dos Trabalhadores em Franca tem uma pista grande para trilha de bicicleta. São mais de cinco quilômetros. A gente anda o Brasil inteiro competindo e a gente sabe o grau de dificuldade que as pistas oferecem. Nós temos hoje aqui em Franca, sem dúvida nenhuma, uma das melhores pistas do Brasil para a prática do mountain bike. No dia do ciclista, encontramos uma nova integrante do time do pedal. A Ana, de oito anos, ganhou uma bicicleta dos pais como presente de aniversário. Essa é a que você escolheu? Foi. Por quê? Ah, porque ela é bonita e porque é o tamanho que eu preciso. Pra que você vai usar ela? Ah, pra andar com a minha mãe e com o meu pai. Eles têm uma bicicleta também e aí eu quero uma grande com o Masha pra andar com eles. E o que você acha disso, de andar de bicicleta? Acho uma coisa boa. Eu gosto de andar assim. Acho bem legal. Faz bem pra saúde. É um bom exercício. Uma bike para começar a pedalar dentro da cidade ou em trilhas, custa entre mil e dois mil e quinhentos reais. Mas é importante sempre andar bem protegido e com a manutenção em dia, para evitar acidentes. O básico é troca de pneu e pastilha. Esse é o básico, né? A gente recomenda fazer de três em três meses e parar a bike pra dar uma olhadinha, né? Uma revisão geral de seis em seis meses. Mas assim, você pode gastar no máximo uns duzentos reais por ano pra fazer a manutenção na bike. É bem pouco. E essa segurança é importante também junto com os equipamentos, né? De proteção. Isso, né? Hoje a gente recomenda pelo menos o sinalizador, que é muito importante, né? Hoje o motorista não se preocupa com bicicleta na rua, né? Ele tá preocupado com carro e moto. Então o sinalizador, aquela luzinha que pisca atrás é muito importante. E o capacete também. Essa é uma ciclovia nova. Só que quem anda de bicicleta reclama de ter que dividir muito espaço com os motoristas. Isso em todo o Brasil. Os motoristas não respeitam muita gente, nem os motoqueiros. Muito perigoso. É muito mais perigoso pra gente e pra eles, né? Porque além de dar um gasto, pode acontecer uma morte, coisa do tipo. Olha, que bom que o mundo tá mudando, né? Mudando pra melhor com essa consciência do cuidado com a saúde. A galera se reunindo. Antes o pessoal não se reunia pra pedalar, né? Malemar pra fazer algum esporte. Hoje o pessoal se reúne pra jogar beat tênis, pra andar de bicicleta, pra jogar futebol. É uma reunião saudável. Você vê os amigos e ainda tem a prática esportiva pra cuidar da sua saúde. E também quem tem essa oportunidade de trabalhar de bicicleta deve ser bom demais. O cara vai pedalando, vai trabalhar na bike. Ou a pessoa que usa pra lazer, que é o meu caso, né? Que faz andar pouco de bicicleta. Mas de vez em quando a gente nunca desaprende, né? Andar de bicicleta você nunca esquece. Consegue dar uma pedalada aí, né? Mas olha, já tentei ser da galera do pedal. Vou ser sincero pra vocês, viu? Eles me expulsaram do pedal. Posso contar rapidinho por quê, chefe? Rapidinho, prometo. Ó, me expulsaram do pedal porque eu ia conversando o caminho todo, né? E aí eu ia atrapalhando porque os caras gostam de andar, é subir, é descer, não sei o quê. E eu vou prozeando, batendo papo, né? Aí eles falam, ó, Valentim, isso aí não é pedal não, irmão. Isso aí é passeio, é lazer. Aí eu fiquei com a galera do passeio da conversa, né? Não sei por que acham que eu falo tanto. Não entendo o que o pessoal nem gosta quase de falar.